Olá meus anjos, cá estamos nós para mais um vídeo. De novo. Até estou com medo deste vídeo. O que é que nós vamos fazer? Vamos ver os meus vídeos antigos e reagir a eles do TikTok. E gente, eu postei tanta coisa horrível no passado. Tenho que admitir que tu tens uma galeria extensa. Nós vamos avaliar cada um deles de 1 a 10 de nível de crimes. E eu tenho quase certeza que vou dar 10 a todos. Depois de assistirem a este vídeo, mais uma vez não se esqueçam de passar no canal do Alex porque nós também vamos estar a reagir a 10 vídeos deles. Vocês vão poder acompanhar os vídeos que eu vou mostrar do Bernardo aqui do lado. E vamos nos divertir um pouquinho, vamos. Portanto são 10 vídeos e o primeiro. Queres um vídeo de transição ou um vídeo de dança? Quero transição porque eu acho que vai ser pior. Vamos começar com o meu horrível. Ai que nojo. O primeiro vídeo que eu tenho é este. Ok, eu acho que este foi dos mais tranquilos que eu escolhi. Eu também acho que não é assim tão mau. Não é assim tão mau. Eu avaliaria sinceramente de 1 a 10 o nível 5 de crimes. Sim. Não é horrível. Eu sei que vai ter pior. Vai ter pior. Como tu não escolheste uma dança, vamos para uma dança. Ai Deus, as danças estão todas má. Vou escolher uma dança que eu particularmente gostei bastante. Ok? Gostaste bastante. Imagina. Ai não. Eu amei. Eu achei o vídeo divertido. Achei que tu estavas a sentir. Portanto, por mim, eu gostei. Eu achava que eu estava a arrasar. Eu estava com a Silly Goof. Desculpa a palavra com a Silly Goof. Mas também acho que não é assim horrível ao ponto de eu me arrepiar todo. Portanto, eu também vou dar uns 5 de cringe level. Ok. Eu até acho que estou a ser tranquilo. Até agora estás, não é? Eu acho que isto vai escalar. O terceiro vídeo que eu tenho para mostrar é um pouco diferente desta seleção. Ok? Vamos ver. Nem me deu a ordem de escolha desta. Não tenho a ordem de escolha esta. Basta que eu assistir e pronto. Ok. Tiremos. Fique de olho. Vai parar. Tiremos. 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 Ooooo... Ok, vou dizer porque é que eu escolhi este vídeo Eu acho que, comparado aos covers que tu fazes hoje em dia Não acabava nunca Eu acho que hoje… Hoje tens um processo de seleção muito mais inteligente de como é que tu fazes os teus covers e das segundas Mas na altura... wrist Hola Quase um minuto de vídeo. A minha opinião sobre este vídeo é que eu acho que não é dos meus piores covers antigos. Acho que os fecais não estão afinados, não estão. Podia, dava muitos toques ali, mas não é horrível. Agora, o tempo de duração do vídeo, quem é que vê aquilo? Eu. A minha mega fã, só se for, porque ninguém vê aquilo. E eu quando postei aquilo eu achei que estava a arrasar, a arrasar, mas pronto. Um 6 de 10. Um 6 de 10. Aumentou um bocadinho, é um bocadinho mais descrito que os outros, porque é bom e é longo. A seguir temos um dueto, um dueto que tu fizeste em 2021. Achei sensual, achei sensual. O que é que tens a dizer sobre isto? Olha, eu tenho a dizer que isto é o pior até agora. Isto foi mesmo horrível de assistir-se. Eu já usava que tinha isto de privado. Que nojo de vídeo. Ai, meu Deus. Olha, isto é um 10. Isto é um 10. Tipo, é bué cringe. Eu nunca na vida voltaria a postar tal coisa. Corro. Corro. Pronto, ainda está lá público caso queiram assistir. Não vamos. Ainda está lá para... Comentem se virem na For You. Que se virem na For You, passado 2 anos. Portanto, vamos para o primeiro vídeo agora que eu escolhi para te apresentar, mas que ainda não te mostrei. Ai, meu Deus. Ok? E é este. Oh, é uma banda! Não está tão mal. Não está tão mal. Não está tão mal. Eu acho que até estás a ser bastante amigável. Eu também acho. Apá, é que esta dança, eu quando fiz mais uma vez eu achei que estava a arrasar. Isto era a dança da Siza. Certinho, demorou 2 anos a lançar esta música. Sim. E os movimentos estão tão mal feitos. Só o primeiro é que está assim decente. Eu achava que estava bué bonito. Ah, mas estás bonito. Está ok. Oh pá, olha pronto. Não está assim tão carinho. Está um 5 também. Um 5. Está um 5. Ainda acho muito alto um 5. Está um 5. Está um 5. O próximo é o já que eu escolhi. O primeiro eu vou-te mostrar o último vídeo que eu escolhi para lhe mostrar. Tu estás pronto? Não. Bora. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não quando são pic-me girls. Se eu te amo, eu te prometo Você vai se romper, se você é honesto Então não seja errado, se você não me derrubar Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Isso nunca mais acaba Eu disse que o outro não era mais longo Está ok Olha, isto é horrível Gostaste? Não, isto foi o vídeo mais difícil que eu já vi Sabem que este é tipo o meu pior cover de todos Se eu tivesse que escolher um, este é o pior Porque é péssimo E eu escolhi Billy, porque geralmente tu és bom na Billy Geralmente, pois Esse não foi o caso Portanto, o tom, 10 mil tons errados A make-up, o conceito Que horror! E eu lembro que eu demorei muito tempo a fazer aquilo Clown E depois os vocals Ainda bem que uma pessoa evolui Porque isso justa se apaga a luz Eu também, pronto Temos que ser calmos Não vamos ser calmos Quanto é que tu dás? 10, 11 se pudesse 10 Sei que eu já te mostrei este Ah, é que ele foi tão difícil Até me dói a cara Ok, vamos então assistir o próximo Ai meu Deus Ai meu Deus Portanto, o que é que foi aquele lipsting? O que parecia bem que estava a mastigar uma coisa Bevestis ou assim Olha Mas mesmo assim Eu dou um 6 de 10 Porque o que é que tem O que é que tem? Próximo vídeo Quando sei que foto Tu não me dás tanto de preparação Ok, vou dizer porque é que eu escolhi Este vídeo Eu escolhi este vídeo Por causa do áudio Eu achei o áudio muito engraçado Claro que escolheste Na câmera O áudio todo estourado Vamos falar sobre o facto Que eu tinha cabelo liso Tipo, era boé Estranho Não ofendas o cabelo liso Não, mas ficava-me mal Não me ficava mal Mas este fica melhor Comentem se vocês acham Que ele fica melhor de cabelo liso Ou de cabelo castrado Pois, se vocês acham Que eu fico melhor de cabelo liso Eu vou lutar Mas Esse vídeo Eu acho Que é Não é assim tão mal Eu acho que é o melhor Até agora Mais ou menos Vou dar um 3 de 10 Ok Um 3 de 10 É, um 3 de 10 Próximo vídeo Bora voltar para uma dancinha Tem mais Ok Ok A minha área de trabalho Eu tive que escolher Eu tive que escolher Vamos para dancinhas Tudo que há dancinhas antigas Eu De hoje em dia já não sou tão incrível Mas antigamente Eu queria pegar todas as dancinhas antigas Eu achei todas engraçadas Havia piores, acredita Havia piores Mas estas já é um hardwatch Eu acho que isto é Isto é um 7 de 10 Tipo, o que é que foi aquilo no fim? Sku-sku 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 Tu não me bloqueias O meu telemóvel bloqueou Vamos ter que assistir de novo Eu acho que isto é O que é que eu me senti? O que é que eu me senti? O que é que eu me senti? Ai, olha... O silêncio foi propositado. Eu estou avesbílica. Eu fazia converso para quem? É que tinha... Tinha tipo 50 segundos, mas o que é isto? Mais uma vez, ainda bem que os meus focais melhoraram. Eu acho que esse também não é dos meus piores. Atenção. Então eu fiz uma boa seleção. Eu acho que fizeste uma seleção bastante amigável. Já acabou, parecendo que não tenho mais vídeos. Já acabou, graças a Deus. Esse vídeo eu vou dar um 5 de 10. Vou dar um 5 de 10. Pronto. Ai, houve dois ali, ou três, já nem sei, como vocês puderam ver, que foram 10 barra 10, que é aquilo horrível. Eu nunca mais quero ver aqueles vídeos na vida. Não me mandei aquilo na DM. Chegámos ao fim. Graças a Deus. Eu o diverti-me imenso. Espero que vocês tenham rido tanto como nós. Eu quase os chorei para falar a verdade. Foi complicado. Foi complicado. Todos nós temos que ter passados complicados para chegar àquilo que somos hoje, não é? E vou-vos deixar também uma sugestão que é, não tenham medo de falhar, não tenham medo de ser cringos ou de ser um bocadinho, se calhar, estranhos para as pessoas que o estão a assistir. Porque todos nós temos que passar por esta fase. Todos nós temos que errar. Todos nós temos que fazer o pior para aprender a ser melhor. É muito bom para crescimento pessoal. É mesmo. Eu acho que é o que nos ajuda a crescer mais e a longo prazo é errar o mais depressa possível para aprender o mais depressa possível. Portanto, apesar de eu achar que aqueles vídeos são péssimos, eu não me arrependo de os ter feito e sei que foram necessários para tudo aquilo que está a acontecer. Este aqui arrependes-te? Este! Eu acho que ele não foi necessário para nada, que é de hoje em dia. Bem, este é muito mal. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo mais uma vez. Espero que se tenham rido imenso. Até à próxima. Não se esqueçam de passar no perfil do Alex, porque nós agora não vamos reagir aos dele. Vamos, estou ansioso para esta parte. Um beijinho. I love you so much. Até à próxima. Tchau! Tchau!